Bom, falando de telhados, né? Diversos tipos de telhados que a gente pode construir. Esse arquivo que eu preparei pra gente trabalhar, botei aqui uma proposta, né? Pra gente ter uma intenção, pra gente não sair desenhando qualquer coisa. Telhado de quatro águas, com beiral de 80 cm, inclinação de 30%. Uma laje plana, com beiral de 80 cm, um telhado de duas águas, com beiral de 60 cm, inclinação de 45 cm, e uma mansarda no pano sul, né? Então, vamos assumir norte aqui em cima. Sul aqui embaixo, mansarda no pano sul, e uma hiperboloide, hiperbólica, com beiral de 60 cm, e 200 cm de diferença entre os vértices. Ah, que legal, o cara botou um negócio lá que eu nem entendo o que ele tá dizendo. É... o que eu tô dizendo é basicamente isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui nos exercícios, né? Então, vocês sabem, acredito, devem saber, nessa altura do campeonato, né? Que a inclinação do nosso telhado vai depender do tipo de telha, né? Cada tipo de telha vai ter uma inclinação mais propícia. Então, tem aqui, por exemplo, né? Telha francesa, tem que ter uma inclinação mínima de 36%, porque senão o vento desloca as telhas. Mais do que isso, ela escorrega. Menos do que isso, o vento entra por baixo dela e levanta, desloca as telhas. Aí, dependendo, né? Telha colonial, 30%, romana, 30%, portuguesa, 30%. As fibro-cimento, cimento-amianto, são 10%, telha metálica, 15%. Tem uma referência, tem outros tipos de telha. Isso, obviamente, é inclinação mínima, né? Então, poderia ter 35%, 40% e estaria de acordo, tá? Só menos do que isso não é aconselhado. Então, a gente vai utilizar essa lógica aqui, pra gente ver quanto de inclinação eu vou botar no nosso telhado. E a paraboloide seria isso aqui, né? Opa! Se eu quiser fazer um pano com duas curvaturas, eu tenho como fazer isso também, né? É uma das opções que eu tenho. Mas eu tenho como fazer qualquer configuração de alturas entre qualquer pano. Nada me impede de fazer isso. Então, voltando lá pro software, a ideia, né? Eu botei aqui quatro telhados diferentes pra gente trabalhar, ok? Bom, se eu olhar os meus níveis ali, eu criei nível térreo a 40cm do terreno, uma cobertura ali a 3,20m pra ter um plano de trabalho do telhado, e 420 da mansarda, né? Então, qual é o topo da mansarda ali pra gente ter uma referência. Como eu vou trabalhar com cobertura, eu vou pro nível da cobertura. O que eu tô dizendo com isso? Eu tô dizendo que o que eu desenhar vai estar atrelado a este nível, ok? Eu posso, erroneamente, acabar desenhando no térreo, por exemplo, e depois eu vou mover aquele objeto pro nível correto dele, tá bom? Mas, a princípio, se eu me lembro de colocar no nível correto, eu já vou trabalhar no nível da cobertura, então. Clicar aqui e fechar as outras janelas, assim eu não preciso ficar intercalando com várias, e vou deixar a vista 3D aqui pra gente poder ver essa cobertura, tá? Ctrl Tab e volta pra cena anterior. E vamos lá. Quero fazer um telhado. O que eu faço? A arquitetura, e eu tenho aqui, ó, a abinha telhados, ok? Se eu clicar aqui, eu tenho as diversas componentes de um telhado. O que a gente vai usar 90% do tempo é esse Roof by Footprint, né? Que é pelo perímetro do telhado. Aí, o de extrusão, se eu tiver uma cobertura com um formato muito louco lá que eu quero fazer, eu posso fazer esse perfil. Vou alinhar o plano e extrudar ele ao longo desse perfil, né? Como tá mostrando ali na imagenzinha. Esse telhado por face é se eu trabalho com massas, né? Eu posso fazer essa modificação da massa e depois selecionar um plano, uma face e transformar ele numa cobertura. Só que é muito útil você trabalhar com o Formit, que daí você pode fazer essa modificação mais ou menos que nem o SketchUp e importar isso direto como massa pra cá. Você pode trabalhar diretamente com massa aqui, mas o Formit tem mais flexibilidade nesse sentido. Sofito, né? Seria aquele forro por fora do telhado que oculta a parte de baixo da telha. A face aqui é o acabamento, né? Aquela madeira ao redor do telhado que dá o acabamento. E a calha, né? Então, no nosso projeto da nossa edificação, a gente vai usar lá o nosso telhado por footprint, por perímetro e a calhazinha ali a gente já resolve. Mas a gente vai dar uma olhada como fazer diferentes telhados aqui, então. Então vamos selecionar ali Roof by Footprint. E como todos os elementos que a gente desenha aqui no Revit, ao invés de eu estar desenhando, modelando mesmo, eu vou fazer o perímetro aqui, né? Eu vou desenhar um polígono 2D e vou definir o que é uma água, o que não é uma água, qual é a inclinação, qual é o beral, tudo isso aí eu vou definir agora. Aonde que eu vou definir isso aí? Bom, aqui, ó, eu vou definir se o que eu estou desenhando vai definir ou não vai definir uma água, o telhado. Aqui, o tamanho do meu beral, então esse primeiro e esse segundo são com berais de 80, eu já vou mudar para 80 aqui, né? Extend to all core, se eu selecionar aqui, ele vai medir a partir da linha de centro da parede, ok? Então, posso, com estas ferramentas aqui, desenhar o meu perímetro, tá? Aí vai da maneira que cada um gosta de trabalhar, posso desenhar com linha, com retângulo, e depois ir editando esses retângulos, posso selecionar paredes e selecionar linhas, ok? Então, por exemplo, aqui eu estou com selecionar parede, a maneira mais fácil de fazer isso, se eu boto em cima da parede, ele já identifica, e ele está esperando o lado, né, para eu clicar. Eu posso dar um tab e ele seleciona a cadeia de paredes que está conectada, ok? Assim eu consigo fazer todo o perímetro com o mínimo de cliques possível. Mas eu não vou terminar de clicar aqui, Ctrl Z, só para entender as outras ferramentas aqui, né? Esse selecionar linha, eu poderia ir selecionando cada uma dessas linhas, ok? E eu também poderia fazer isso aqui, ó, fazer um retângulo, e depois desenhar, ou selecionar as linhas internas aqui, e usar o meu trim ali, né? Então, vou dar um break aqui, nessa linha, vou dar um trim, pode dar um join, e selecionar novamente essa linha que foi desaparecida. E aí eu poderia usar um offset para definir o meu beiral. Então, por exemplo, 80, e eu dou tab novamente, ele vai selecionar todas as linhas, vou desabilitar a cópia, né, tab, e ele faz exatamente a mesma coisa que a seleção de paredes faria, tá? Só para entender as diferentes ferramentas, as diferentes maneiras que eu poderia fazer isso. Se eu tivesse uma parede curva, ou se eu tivesse elementos circulares, arcos, eu poderia usar essas outras, esses outros elementos. Bom, nesse momento, se eu der ok, ele vai fazer um telhado. Qual telhado que ele está fazendo, eu já não sei. Bom, aqui eu vou selecionar o tipo, né, de telhado, então, nesse momento, está com o laje de 10 centímetros, eu tenho aqui duas telhas já desenhadas, né, que vai ter o material, a espessura, tudo configurado, que nem a gente configurou, a parede, que nem a gente configurou, porta, janela, tá? Eu posso, a partir de uma cópia de qualquer um desses elementos, dar um edit type, duplicar, fazer qualquer novo elemento, mas, vamos utilizar aqui a telha canal, por enquanto. Mudei para a telha canal, e aqui eu tenho as referências do meu, desse telhado que eu estou criando. Nível base, o nível que ele está atrelado, está correto, é o de cobertura. Room Bounding, ele vai delimitar o espaço, se eu quiser fazer cálculo de volume, por exemplo, sim, pode deixar ligado. Se eu quiser que ele comece no cobertura, mas 40 cm abaixo, ou 40 cm acima, eu posso botar esse offset. Aqui é o acabamento, né, se é o acabamento do telhado, com a fáscia, e com a parte de baixo, desse elemento, vai ser reto, ou dois cortes de 45, eu tenho algumas opções aqui, depois a gente pode testar, e ver como é que cada uma delas se porta. A espessura da fáscia, do acabamento, e a inclinação aqui. O meu já está em percentual, isso aí eu escolhi lá nas unidades de projeto, depois a gente pode alterar. Um erro comum, é isso aqui está definido por graus, 30 graus não é igual a 30%, 30%, então atenção para isso, se o de vocês estiver definido em graus, eu tenho que depois mudar lá, nas unidades do projeto, e editar esse telhado para ajustar, ok? Se eu não me engano, o que eu tinha pedido era 30 graus, 30%, perdão. Então eu vou mudar para 30, poderia dar apply. Só atenção aqui, que toda a linha está com 30%, eu pedi no momento de criação, quando eu peguei aqui a linha, que toda a linha definisse a inclinação do telhado. Então ele está inclinado para todos os lados, ele vai fazer uma água para cada parede, ok? Então vamos dar ok e ver o que acontece ali. Bom, me parece que está representando um telhado da maneira como a gente está acostumado a ver essa representação. Então eu tenho uma água para cada lado, tenho aqui as minhas comieiras, rincão, espigão, e aí eu posso olhar em três dimensões como é que ele está se portando. Aí esse acabamento aqui que eu estou vendo, a parte de baixo da minha telha, eu posso fazer um novo elemento. Vamos fazer isso então. Selecionar ali, o telhado e eu vou fazer aqui o sofito. Então eu vou desenhar ali a mesma coisa. Se eu quero dar offset, se eu quero que ele vá até o centro da parede, eu posso botar aqui e vá até o centro e desenhar, né? Pedir aqui para selecionar as linhas, ok? Ou o telhado, apareceu um novo botãozinho aqui, ó. Selecione a borda do seu telhado. E aí eu clico no telhado e ele fez essa linha magenta ao redor ali que é o perímetro do meu telhado, ok? Vamos dar ok e ver o que aconteceu ali. Ele fez esse elemento aqui, ó. que está mais alto do que o meu telhado, está com uma espessura grande ali, ó. Genérico de 300 milímetros, né? 30 centímetros. E eu posso editar isso aqui. Então, só para ver como é possível fazer, utilizar isso para fazer o forro do lado de fora, posso botar ali, ó. Genérico de 2 milímetros. E mudar a estrutura para que ele tenha 2 milímetros, ok? Ele virou genérico de 2 milímetros. E aí está lá o acabamento do meu telhado. Se eu olhar o corte, qual corte agora? Longitudinal. Nenhum deles está passando no lugar certo. Vou botar ele mais para trás aqui. aqui, né? Eu vou ver que esse sofito, ele está passando, né? Por toda a minha edificação, tá? Então, ele fez um forro interno ali também. Se eu não quero isso, porque a gente vai aprender depois a fazer o... o forro interno, com diferentes alturas, se eu quiser fazer rebaixamento de gesso e tudo mais, eu posso, na minha planta de cobertura, editar esse perímetro, né? Então, editar, posso utilizar um offset ali de 80, uma cópia, dar um tab para ele pegar a cadeia de linhas e ele fez o perímetro externo das minhas paredes. Quando eu der OK, ele vai mostrar aquele elemento ali, ó, só por fora agora, tá? Se eu olhar no corte, ele não vai aparecer por dentro. É porque eu não tenho nada aqui dentro, ele está olhando o fundo do meu telhado. Mas se eu pegasse essa parede aqui, ó, mostra que ele está do lado de fora, mas ele não tem nada do lado de dentro aqui, ó. Isso aqui é o que está ao fundo, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Se eu quero, ó, a minha parede, ela está flutuante, tá? Deixa eu ocultar isso aqui. Hide in view. Ó, a minha parede não está tocando no telhado, tá? Eu posso pedir para ela encostar no telhado, para que ela vá até o telhado e se agregue a ela. Vai ficar mais claro quando eu fizer o telhado de duas águas. Acho que eu não vou nem explicar nesse aqui agora, tá? Então, deixa esse elemento aqui. Vamos ver como é que eu faria uma laje plana. Vamos para o segundo telhado aqui. Vou lá no meu de cobertura novamente. Vou fazer exatamente o mesmo processo, tá, gente? Então, vou lá. Cobertura, por perímetro, selecionar as minhas paredes. Selecionar as minhas paredes. O 80. Aí eu posso deselecionar esse define slope. Don't tab. Ele fez o meu perímetro. Agora não aparece aquele triângulozinho, né? Então, ele não faz mais a inclinação. Ele vai ser uma laje paredes. Ok? Eu poderia, nesse momento, utilizar esse slope arrow para fazer uma única inclinação, plano de uma água. Isso aí a gente vai fazer no nosso projeto lá. Então, não vou mostrar aqui, nesse momento. Se eu quisesse também, eu poderia selecionar individualmente cada uma dessas linhas e pedir para ele definir a inclinação. Em algum lugar aqui. Espera aí. Modify. Seleciono a linha. Então, aqui, ó. Defines roof slope. E se eu clicar aqui, essa setinha apareceu. Está me dizendo que para cá ele está inclinado 25%. Se eu não tiver mais nenhuma linha definindo o plano do telhado, ele vai ser uma única água naquela direção. Ok? Eu posso fazer isso individualmente com qualquer linha. Se eu quiser, eu posso pedir para ficar esse perímetro sem nenhum plano de inclinação. Selecionar esta linha aqui. definir uma inclinação e selecionar estas duas aqui. Definir inclinação. Aí eu vou ter duas águas. Ok? Não preciso fazer isso porque a gente está fazendo uma laje plana. Dou ok. Agora não é mais telha canal. Eu tenho que corrigir. Vou botar ali laje de 10 centímetros. E... me mostra na minha vista 3D ali a minha laje de 10 centímetros na cobertura. A minha base aqui está meio ruim, né? Por isso que... está vazio, mas tudo bem. tem um buraco aqui. Mas isso aí ninguém precisa prestar atenção, não. No caso da laje de cobertura, eu posso, da mesma forma que eu desenhei as paredes, desenhar aqui também a platibanda, se eu quiser. Poderia pegar ali a parede, pedir para ser desconectado com a altura que eu quiser. Por exemplo, 40 centímetros. Aplicar. E desenhar uma parede básica ali, né? Seleção de linha. Tab. Ele seleciona todo o perímetro. Do Enter ele fez a paredezinha. Então eu tenho ali a minha platibanda definida, tá? Ah, mas ela está começando do mesmo nível. Eu esqueci de tirar os 10 centímetros da própria laje, né? Mesma coisa, ó. Seja na vista 3D, seja na vista 2D, eu sempre posso selecionar a parede aqui, da Tab. Selecionou a cadeia de paredes. Eu ainda estava no comando de criar parede. Então eu saio do comando de criar parede. Do Tab ele seleciona a cadeia e eu posso pedir um offset da base ali, ó. de 10 centímetros. Aí ele vai se posicionar exatamente em cima da minha laje de 10 centímetros. Ok? Dessa forma eu faria a platibanda. Nada me impede de agora aqui dentro desenhar o meu telhado de fibrocimento, por exemplo. Tá? Pra dizer que tem uma cobertura, uma segunda cobertura. Novamente, isso a gente já vai fazer na nossa prática. Não vou perder muito tempo aqui. Siga para o próximo aqui, que era um de duas águas de 45 com beirais de 60, né? Se não me engano. Duas águas com beirais de 60 e inclinação de 45. Bom, aqui começa a complicar um pouco o que a gente vai ter a mansar. Mas a gente vai começar com o nosso primeiro telhado, tá? Mesma coisa. telhado por extrusão, né? Por perímetro. Agora eu vou ajustar aqui pra fazer o beiral. 60. E vou selecionar todas as paredes. Nenhuma linha está definindo inclinação, mas eu vou selecionar essas duas e pedir pra definir inclinação de 45%. Aplicar. Ó, novamente, tá? Apareceu aqui esse triangulozinho que está me indicando que esta linha aqui tem uma inclinação. Eu posso modificar a inclinação por aqui, mas poderia também clicar aqui e digitar 30, por exemplo. Tá? Esse aqui vai ter 45, esse aqui vai ser 30. Dessa forma, se eu quiser fazer um telhado com planos com diferentes inclinações, eu poderia. dou ok, não preciso desenhar a culmeira, não preciso desenhar nada. Vamos ver o que acontece. Ele automaticamente fez a culmeira na metade da distância, tá? Se eu olhar lá, eu tenho aqui meu telhado de duas águas, tá? Tá, e aí? Como é que eu faço o oitão aqui? Bom, só selecionar a parede, no momento que eu selecionar a parede, ele me dá as opções de edição, né? De modificação dessa parede e uma delas é esse elemento aqui, ó. Ataxar a base ou o topo, né? Então, eu vou usar isso aqui e vou dizer, ó, ataxar o topo até o telhado. E ele automaticamente completa a área da parede pra até encostar naquele elemento, né? Então, vou selecionar a parede, ataxar o telhado. Da mesma forma, uma vez que ele tá linkado, Que ele tá vinculado um ao outro, eu poderia selecionar a parede e pedir pra ele tirar essa restrição, tá? E ele vai voltar ao perfil original. Aí eu tenho meu telhadinho de duas águas aqui que tá funcionando muito bem, mas falta essa história de mansarda aí, né? Bom, vou ensinar duas coisas aqui, então. A primeira é, o princípio seria muito semelhante, né? Se eu quiser botar uma chaminé aqui, nessa laje plana, que eu tenho uma churrasqueira lá dentro, poderia simplesmente selecionar a laje, tô selecionando o piso, mas tudo bem. Poderia selecionar essa cobertura, minha laje aqui, né? selecionar o elemento aqui e vou pedir pra editar, tá? Qualquer elemento desenhado dentro deste perímetro, ele vai entender como um vazio, ok? Então, ó, fiz um retângulo aqui, fiz um círculo, quando eu der ok, sim, enjoy. Vamos ver o que ele fez, tá lá, ó, tá? Ele tava conferindo se essas paredes aqui que tá, ou as paredes de baixo deveriam estar ligadas a esse elemento, né? Porque eu editei ele. E aí, ó, ele faz vazios, né? No plano inclinado eu consigo fazer a mesma coisa, tá? Que é o que a gente vai fazer com a mansarda ali e eu vou fazer as paredes desse elemento que tá saindo do telhado pra eu poder desenhar um segundo telhado em cima dele. Então, vamos lá, ó, em cobertura vou desenhar aonde eu gostaria de fazer a mansarda aqui. Parede, impacta tônica de 15 centímetros, podemos desenhar qualquer perfil aqui, né? Deixa eu ver uma coisinha, ponto médio, mais ou menos aqui, fazer com 300? Não, 200. 200. Alinhei a parede de cima com a de baixo e esse aqui eu vou trazer pra baixo com 200. Isso aqui é totalmente irrelevante, tá, gente? é só pra gente ter um elemento pra trabalhar. Essa parede aqui, né? Ela ficou desconectada com a altura 40 porque eu esqueci disso, né? Eu deixei assim da última vez pra fazer a platibanda, mas eu posso conectar ela ao nível mansarda. Ok? E aí eu vou fazer uma segunda cobertura aqui em cima. Eu vou lá no meu nível mansarda, tenho as minhas paredezinhas ali, eu posso olhar em wireframe, né? Pra eu ver o desenho da parede e vou desenhar uma segunda cobertura, tá? telhado. Vamos ver seleção de paredes com 60 cm. Tab. Nenhuma delas está definindo inclinação, eu vou fazer um telhadinho de duas águas aqui, Esses dois vai definir inclinação de 30%. aplicar e ok. Na minha vista 3D, eu tenho então duas coisas que, embora o meu objetivo é que eles estejam interagindo, eles não estão, né? Isso aqui está até lá atrás e esse telhado aqui está independente, nenhuma coisa está interagindo com a outra. Mas eu tenho como pedir pra eles interagirem. Então quando eu seleciono o telhado aqui, ele me aparece nas ferramentas de modificação, esta ferramenta pequenininha, escondida, que é a ferramenta que me permite fazer a união desses telhados, tá? Mesmo que eu tivesse desenhado ele menor do que ele precisa ser, independente. Então quando eu seleciono essa ferramenta, vou selecionar o segundo telhado, um telhado e outro telhado e pedir pra ele unir. Só ver se as alturas não estão incompatíveis. Ah tá. Seleção tem que ser por essa face aqui. Então vou selecionar a face que eu quero que seja unido ao plano e aí ele uniu os dois elementos. Agora ele não vai mais pra dentro, ele está sendo recortado, né? Não é aquele elemento. Vou refazer aqui pra vocês entenderem novamente. até ver se eu editar esse perfil que menor ele fica mais fácil de entender. Reduzir aqui, ó. e voltar na minha vista 3D ali. Então, ó, eu vou pedir pra esta face aqui se unir com esse plano do telhado. Unir, seleciono aqui, né, a linha da face e o plano. e ele faz a união do telhado, ok? Bom, esta primeira etapa tá certa. Aí eu vou selecionar minhas paredes aqui e pedir pra elas serem atachadas ao telhado da mansarda pra fazer o perímetro certinho. E agora, né, esse telhado aqui eu preciso desenhar o vazio dele. pra eu desenhar o vazio dele eu não vou fazer ele como a gente fez aqui porque isso aqui é um plano reto e eu quero desenhar a projeção dele inclinado, né, eu quero que ele desenhe esta linha aqui. E aí eu tenho aqui em arquitetura em aberturas, né, aqui eu desenho vazios, tá, eu desenho aberturas em diversos planos. seja através de vários níveis pra fazer um shaft, seja numa face determinada, numa parede. Eu teria abertura vertical aqui se eu quiser recortar por exemplo uma laje pra colocar uma esquadria, uma skylight. E este dormer aqui que é exatamente esse tipo de abertura aqui que a gente precisa, tá. Então este dormer é a seleção dessas paredes neste plano do telhado. Aí ele pede pra eu selecionar o telhado que eu quero trabalhar e agora as faces que eu quero que criem um recorte naquele ambiente. Eu vou selecionar todas as minhas paredes, tá. É importante aqui eu fechar o meu perímetro. Então eu preciso daquela última parede que eu não estou vendo agora. Vou botar o wireframe e vou selecionar ela ali, ó. Preferencialmente a face de fora. E agora numa vista de planta eu vou ver se, ó, aqui está aberto, aqui está aberto e eu vou, usando o trim, fechar esse perímetro aqui, né. Ok? Com isso ele vai criar o vazio. Se eu selecionar esse elemento aqui e isolar ele, utilizei a tecla de atalho HI, né, ele isolou o elemento. A gente vê que o recorte, né, que aquela parede fez um recorte com a inclinação correta, ou seja, esse corte está reto paralelo à parede. Ok? HR retorna modo de seleção ali, tira o isolar temporário. Assim nós temos, então, meu telhado duas águas com uma mansarda, né, se eu quiser fazer mais de uma conexão eu poderia fazer isso. A laje plana se eu precisar. diversas águas que eu posso reduzir, né, poderia selecionar esse telhado aqui, pedir para editar, pegar qualquer uma dessas linhas e tirar a inclinação dela, tá? E ele vai corrigir esse telhado para mim. Falta esse último aqui que a gente quer modificar os pontos dele para fazer duas inclinações diferentes. Vou voltar lá para a minha cobertura e vou desenhar ali o meu telhado novamente. Telhado para o perímetro, acho que é 60, o beral. Pedir selecionar paredes e vou dar um tab aqui. Selecionou tudo, nenhum lado está fazendo, nenhum lado está definindo inclinação. eu quero minha laje de 10 centímetros, né? E aí eu vou dar ok. Tudo bem? Até aqui nada de novo. Exatamente o que a gente fez na laje plana lá, eu tenho uma laje plana, tá? Só que eu tenho como editar cada um desses pontos, tá gente? Então, quando eu estou aqui com o meu telhado selecionado, ele obviamente aparece aqui as ferramentas de edição desse elemento, né? Que são relativas especificamente ao telhado nesse caso. E aí ele tem aqui, Modify Sub Elements, tá? Quando eu clico nesse elemento, ele está me aparecendo cada vértice aqui, ó, e eu posso modificar a altura desse vértice. Poderia fazer mais do que isso, tá? Poderia adicionar linhas, adicionar pontos e quebrar esse telhado todo. Se eu quiser fazer um V, por exemplo, se eu quiser fazer um funil, poderia construir isso de qualquer maneira que eu ache apropriado. Pra gente, eu vou fazer o que? Eu vou selecionar esse vértice e ele tem uma... um controlador aqui que me permite modificar essa altura. Vou digitar, era 200, né? O que a gente pedia, deixa eu olhar ele em terra. Então, diferença de altura de 200, tá? Então, eu vou fazer o que? Vou subir esse aqui 100, seleciono o elemento, modificar, vértice e vou digitar ali, 90, 100. E esse aqui eu vou botar menos 100, tá? Vou selecionar ali o zerinho, deixei pra baixo, um pouco que eu devo conseguir selecionar. Menos 100. Ele tá me dizendo que a modificação que eu tô fazendo é bem grande, pode ter variação na espessura do elemento que eu tô trabalhando, né? Ele é de 10 centímetros, eu tô torcendo ele, quando a gente começa a torcer ele, comprime em alguns pontos e ele tá me alertando a respeito disso. 100 menos 100, ok? Então, ó, subi, né, dois vértices e baixei dois vértices, tá? Pra eu ter essa dupla inclinação, tá? E aí é só deselecionar, né? Selecionar a ferramenta modificar. E da mesma forma que eu tenho esse telhado todo torcido ali e as paredes não tão encostando nele, se eu selecionar a cadeia de paredes e pedir pra linkar, né, o topo com o telhado, ele corrige os elementos, né? Se eu der HI pra isolar, a gente consegue ver que as paredes estão se ajustando àquela cobertura que eu criei. Tudo bem? R aqui eu tenho, né, essas diversas coberturas, então. Tchau! 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 Obrigado.